E eu quero que nesse momento você, que está aqui na frente, imagine que você faz parte de uma banda. Talvez você tenha esse sonho de infância, de tocar numa banda, ou você tem um instrumento da sua preferência. E hoje você vai poder realizar um sonho de tocar para esse público maravilhoso que está aqui hoje assistindo você. Você tem um instrumento de preferência. E eu quero que simplesmente, quando chegar no número 3, você só segure o seu instrumento que você mais gosta. Só segura. Você faz parte da banda, mas eu quero que só você segure. Um, de olhos fechados ainda. Dois, três. Segura o seu instrumento. Só segura. Violão, guitarra. Tem instrumento que a gente não conhece às vezes. Isso. Cada um com o seu instrumento. Violão, guitarra. Isso. Com os olhos fechados, bateria. Isso. Só segura. Isso. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso. Vai afinando que já já você vai começar a tocar. Já já. Isso. É vocalista? Ah, é vocalista aqui. Está com o microfone. Legal. Isso. Bateria. Nossa líder. Bateria. Já já vai. O Sani está de olho. Vai. Isso. Afinando. Afina. Afina. Deixa bem afinado. Isso. Bom. Muito bom. Aqui. Deve ser guitarra ou baixo. Não sei. Instrumentos afinados, você faz parte agora de uma banda de jazz e começa a tocar. Toca. Toca. Agora tocando. Jazz. 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 Isso. Cantando. Pode cantar no jazz. Isso. Conta no jazz. Está cantando. Toca. 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 Isso. Bateria. Vai. Bateria. Tocando. 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 Isso. Cada vez mais. Cada vez mais. Isso. 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 E quanto mais toca, mais recebe a salva de palmas. Uhul. Vai lá. Vai lá. Nosso líder. Nosso líder. Isso. Deve ser violino. Violino. Deve ser isso. Tocando. Tocando. Nossa vocalista. Nossa vocalista. Canta. 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 Isso. Estou tocando. Isso. Vai. Vai. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo para o rock. Agora vai para o rock. Agora vai. Agora vai para o rock. Agora vai. 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 É rock. É rock. É rock. É rock. É rock. É rock. Isso. Isso. Toca, 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 toca. Tá bom. Vai, vai. Toca, toca. Isso, vai banda. Vai banda. Tocando banda. Vai lá. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento, o mesmo instrumento. Só que inverte a mão, inverte a mão. Isso, inverte, inverte a mão. Isso, isso, inverte, inverte, inverte. Isso, isso, a mão é bem alta. Isso, inverte, inverte, isso. Inverte, 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 inverte. Isso, inverte. Inverte, inverte, isso. Nossa, a nossa violina aqui no rock. Vai. Vai, 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 vai. Deve ser. Deve ser, no alto, sei lá o que é. Isso, tocando. Vai, vai, vai. Presta atenção, banda. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Ao invés de tocar com a mão, você toca com o pé. Toca com o pé, com o pé, com o pé. Toca com o pé, com o pé. É com o pé. Toca com o pé. É com o pé, toca com o pé. Isso, é só com o pé. Isso, só com o pé. É cantando com o pé. Isso, isso. Vai. Com o pé. Isso, tô pensando. Vamos dar o ritmo agora. Vamos dar o ritmo agora. Vamos dar pro sertanejo. É o sertanejo. Vai. Com o pé. Isso, vai pro pé Isso, vai Isso, vai pro pé Isso, vai, vai Pro pé, pro pé, isso Presta atenção, mano Presta atenção É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar pro pé Presta atenção É o mesmo instrumento Em vez de tocar pro pé Você toca com a bunda Toca com o bumbum Vai com a bunda Isso É o mesmo instrumento Tocando pra bunda, vai Vai, isso Toca com a bunda, vai Vai com a bunda, vai Três, dois, um Olhos abertos Isso, mano Mano do céu Tocaram bem Tudo bem Tranquilo, né? Calma Tocou bem, viu? Que bom Que bom, né?